É, agora chegou aquele momento esperado pelos nossos ouvintes que participam ativamente do programa, hein? Dica do ouvinte Boa, Ronaldinho! Vinheta e trilha para o Dica do Ouvinte, hoje com Yasmin Caetano. Não, não, não. Yasmin! E vem com a blusa, olha. Estamos realmente com a mesma cor. E aí, o que temos? Já chegaram algumas dicas interessantes? Como é que estamos aí? Chegaram, Tânia. Temos dicas interessantes, sim. Sempre tem, na verdade, né? Todo dia. Todo dia, cada ouvinte, a gente descobre alguma coisa. E a gente tem notado que vem aumentando a participação dos ouvintes, que é um ótimo sinal. Bom, é verdade. Eu acho que é uma coisa que vai se alimentando, né? Vai, vai gerando ali bochicha, aí o ouvinte vai ver como é que funciona. De repente, um dia se anima, manda uma sugestão e assim vai. Exatamente. Mas é isso. Vamos então para as dicas, né, Tânia? Vamos, vamos. Vamos. Obrigado.